A polícia militar prendeu na noite de domingo Valdemar Correia Mota de 68 anos de idade na avenida São Paulo no bairro Beira Rio, após uma ligação anônima para a central de operações informando que o senhor Valdemar estava armado com um revólver e realizando vários disparos pondo em risco a vida de pessoas que passavam pelo local. Quando a polícia localizou o senhor Valdemar, ele estava próximo ao local informado com um revólver calibre .22 da marca Rossi e havia realizado seis disparos e uma munição intacta estava no tambor da arma. O acusado de praticar a ação afirmou ser o dono da arma e disse que estava à procura de um inimigo que o jurou de morte. O acusado ainda tentou explicar o que aconteceu. Qual foi o motivo então que o senhor disse que caso encontrasse ele, ele iria dar um tiro nele? Estava conversando, quando foi em casa, já passava na saca. Foi na casa, caiu, falou para o senhor na cidade. Foi para a Neóia pegar em casa, na saca. Eu vim com ele ali. Ele pegou, falou, vou fazer o que. Pegou, 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 pegou e pegou a conta e o Carlos fez. E o Carlos fez, falou, pega tudo o lugar. Ele pegou, falou, vou fazer o que. Eu fiquei dois, ele bateu o dinho, do dinho. O senhor chegou a dar vários tiros, então, pela rua fora? Eu fiquei bastante. Por que o senhor deu vários tiros, então? Porque eu sou velho, eu fico com o caduco, com o caduco. Então eu fiquei bastante. Além do revólver, foi apreendido também um relógio com o senhor Valdemar, que vai responder por porte ilegal de arma.